Oi gente, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo ao canal. Então, hoje a gente vai estar trazendo aqui um projeto que a gente já tem para fazer aí um tempo. Essa aqui é uma placa USB. Ela tem USB aqui, tem um cartão de memória aqui, tem um auxiliar, é AMFM e a entrada dela, a fonte dela né? Ela é 5V, ela não vem com a fonte, ela é 5V, você pode fazer um projeto aí, botar ela numa caixinha, tem as frentes dos parafusos, tem um acabamento e tudo. Ela vem com um controle remoto, a bateria, a bateria dela é pastilha, a gente vai conseguir aí uma... Deixa eu ver se abre aqui, não vai abrir agora, não tem problema. É uma pastilha, né? Essa daqui é uma placa amplificada de 30 watts. Do lado de cá entra... Ela, você... O mínimo dela é 12V para ela funcionar. Então, ela é soldada aqui, eu já soldei aqui, ela é toda para você soldar. Então, eu já soldei o GND e a fase e já soldei do lado de cá a entrada de áudio nela. R e L e o meio é o GND, que esse lado aqui vai na plaquinha USB. Vai aqui. Aqui vai essa fase aqui, eu vou adaptar um botão para ligar e desligar. Aqui vai a antena, que essa vermelha aqui é a antena do FM. E tem o meio F negativo, R e L, que entra aqui. Então, a história é essa, ó. Liga ela no 5V, liga ela no 12V. Infelizmente, tem umas plaquinhas dessa aqui, que é 12V. Infelizmente, eu comprei errado, pô. Comprei a de 5V. Mas, quando for comprar, compra uma de 12V, para poder usar a mesma fonte. Então, esse daqui liga na plaquinha. Essa parte aqui de voltagem é 12V. Liga lá, que é a da placa lá. Este daqui, ó, é o fase e negativo da plaquinha. Vai ligar no 5V. Vai ligar o áudio antena nesses conectores aqui. Então, você conectou a plaquinha, a placa USB, na placa amplificadora. Ligou ela na 12V. Ligou essa na 5V. Então, ela vai jogar a rádio FM, a USB e o cartão de memória. Ela vai jogar na placa amplificadora, que vai estar ligada na 12V. E do lado de cá, tem as saídas de áudio, que vai ligar nas caixas de som. Eu consegui uma caixinha de som com um amigo, ó. E ela não especifica aqui quantos watts elas são. Mas essa plaquinha aí é para 30W. 30W é mais potente que uma caixinha de som, de aquelas caixinhas comuns de PC. Então, eu arrumei essa caixinha. Vou ligar aqui atrás, ó. Terra e sinal, né? E vamos fazer as ligações aí. Depois a gente vai testar USB, testar ligando, testar tudo aí. Falou, meus amigos? Fica ligado aí. Vamos continuar. Falou, meus amigos? Beleza? Tá aí nosso teste aí da nossa plaquinha de som. E da nossa placa amplificadora, né? E da nossa plaquinha USB. Lembrando que eu comprei errado. Essa plaquinha é 5V. E a plaquinha nossa é 12V, né? Então, eu tenho que usar uma fonte para 5V e uma fonte para 12V. Uma fonte para 12V e uma fonte para 5V. Então, o que acontece, ó. Aqui já tem as conexões. É tudo de encaixe. Não tem como você se perder. A saída de... O negativo e o áudio da saída de áudio, você liga numa placa amplificadora. Não funciona se você ligar diretamente numa caixa de som, porque ela precisa de uma amplificação. Liga na plaquinha de som. A plaquinha de som, por sua vez, ela liga numa fonte 12V. Aí ela tem um LED ali, ó. Que diz que ela está funcionando. Que ela está ligada. Aqui você liga no 5V. Isso aqui solta, ó. É a antena FM. Você pode aumentar essa antena FM aí. Uma caixinha de som, né? Igual eu falei para vocês, ó. Ela está desligada aqui, porque está na rádio e estava dando uma cheira ali. Então, eu vou ligar. Vou botar aqui na rádio FM. Quer ver? Olha só. Sem o som. Para não fazer muito barulho, ó. Aqui está na rádio, né? Então, você dá um scan aqui, ó. Ela vai procurar as rádios, ó. Gravou na primeira. E assim vai, ó. Ela vai gravando as FM. As FM que ela descobriu, ela vai gravando. Beleza. Se você... Aqui é o mod. Que você vai para a parte da line. Que é onde você liga USB e cartão de memória. A gente vai testar. Se você quiser adiantar as músicas que estão no cartão de memória na USB. Você dá um clique só. Se você quiser volume. É só segurar. Ele aumenta o volume. Ou diminui o volume. Vamos diminuir? Porque eu vou ligar o som já já. Isso aí. Vamos deixar zero. Tem um auxiliar. Este auxiliar aqui. Vou fazer um teste se ele é alt ou in. Se ele entra aqui o som. Para jogar nas caixas de som. Ou se ele me devolve o som. Eu acho que é o contrário. Eu acho que... Por exemplo. Eu ligo um celular aqui. No auxiliar. E o auxiliar vai sair. E o celular vai sair lá na caixa de som. Caixinha de som simples. Mas é potente essa bichinha ali. A plaquinha dá para você ligar 30 watts nela. Isso. É muito som. Para ambiente dentro do escritório. É muito som. O que a gente vai fazer agora? Testar a rádio, cartão e USB. Está aqui. Vamos botar no modo aqui. Rádio. Você vê que o som ali, ó. Vou diminuir. Já está zerado. Vou botar um scan aqui. Não. Ele já procurou. Vamos procurar aqui uma rádio legal. Não. Vou gravar. Fazer um scan aqui. O que a anteninha captar de FM ele grava. Beleza. Vamos trocar de estação. Ele não achou nada Vou aumentar o volume dele Olha Está escutando? Vamos trocar Vamos passar para o Line E vamos colocar um cartão de memória ali Já botei um cartão de memória Ele já está até fazendo a leitura lá SD MP3 Vamos aumentar para ver qual é Só estou no volume 25 Vamos aumentar Que dia lindo Deus fez pra gente Vemos nos alegrar e divertir muito nele Estão preparados? Sim É muito som O som é muito alto Vamos passar para o USB agora Está aí, está na USB Estou abaixando Vou abaixar o volume Por que? Porque olha só Vou tirar o USB Aí ele já entra no rádio Vou botar o USB Já cai já no MP3 Muito bom Então Se você quer essa plaquinha Entra aí na descrição do vídeo E tem essa plaquinha para a gente Vou mostrar galera Aqui dentro É uma pastilha Está vendo aqui? O que vai aqui é uma pastilha Onde eu consegui essa pilha aqui Essa bateria que era uma pastilha que eu não tenho Na placa Placa mãe de computador Aquela pastilhazinha Eu tenho umas placas aí queimadas Do 775 que não vale mais nada Eu tirei e botei a pastilha aqui dentro É assim que bota Olha aí Assim Olha Olha ela aqui Aí encaixa aqui dentro Aí você vira para a câmera assim Para ver se está funcionando Olha Está funcionando Ela já está mexendo lá Olha Vou diminuir Olha Vou aumentar Vou dar um Vou acabar com isso aqui Mute Olha aí Show de bola Vou desligar Stop Desligou Lembrando Que não tenho Um botão Para apagar isso aqui Está vendo? Deixa eu segurar aqui direto Assim para ver se ele apaga Não Eu vou colocar um botão Liga desliga Para cortar a energia da placa Tanto da placa de lá Como a placa de cá Para quando você não estiver mais usando Você desliga o botão E aí não envia mais energia para lá E nem mais energia para cá Show de bola Dá um like aí Compartilha aí E é isso aí Plaquinha USB Né? Plaquinha amplificadora Uma caixinha de som Uma caixinha de som que você consegue aí E você tem um som Excelente De qualidade Aquele amplificadorzinho lá É muito bom Ainda vem um controlezinho remoto Vamos ligar Aonde que liga? Ah é aqui que eu tenho que segurar Deixa eu ver É eu estou segurando aqui Não apaga não Ah apaga Caraca É que Vacilei hein Meus amigos Apaga assim ó Olha lá Agora liguei Ó Agora Ó apertou Apagou pô Só mantém ligado lá ó Lá liga Lá tem que botar um botão Liga e desliga Porque lá não tem como desliga Ela fica ligada direto lá Então é bom botar um botão Para ela né Pô legal Maneiro Só que se acabar a pilha aqui Ela vai ficar ligada Tem que tirar da tomada Porque ela não tem um botão ali ó De stop Não Stop não De desligar né Um power Não tem Legal Ainda tem um Um equalizador aqui ó Vamos ver se esse equalizador funciona Ah tem Ó Ó Ó o som como é que tá mudando ó Muito legal Gostei Entra aí na descrição do vídeo aí Dá um Dá uma olhada aí Nos nossos produtos aí Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau